O estado de emergência é um ponto geral. O estado de emergência limita a liberdade na circulação em manhã, mas ela significa limita a total condições da população. Também o governo é atentado e o tempo para o governo se implementa regras balão. O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decretou o estado de emergência. O governo é atentado e o governo é atentado e o governo se implementa as regras balão. Depois, o resto, o controle da nossa fábrica, o controle do governo vai ter esse trabalho de emergência. Apenas, a sua mão ali, a mão para, a sua mão, e daí dá-lhe, e esse aí há acesso para a patência de emergência para a saúde humana ou o comércio humana, para a sua saúde humana, para a sua saúde humana e para a sua saúde humana. E você estabelece a regras de emergência. Eu vou me fazer o amigo, pelo erro. Eu vou me fazer o amigo. Eu vou me fazer o processo de emergência. Então, eu vou me fazer o eu e a holmão. Eu vou me fazer isso. Eu vou tomar as regras. Eu vou me fazer isso. Então, eu vou me fazer isso. Mas eu vou me fazer isso. Além de, o chefe-governo apela para o cidadão roto atufou contribuição de combate à Covid-19, ato no número Covid-19, a apela aumenta e a Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, de Emen.